Meu nome é Rosana Helena Brocos Zafalon, desenvolvi o projeto Dengue Mata do Fora, no município de Sinop, Mato Grosso. Essa ideia surgiu com a morte do pai de um aluno, que ele faleceu com dengue hemorrágica. Aí os alunos me questionavam muito, o que tem esse mosquito? Como que é essa doença? Aí nós resolvemos desenvolver esse projeto para conhecer as causas do problema. Pessoal, por que será que estão morrendo tantas pessoas com dengue no Brasil e no mundo? Pedi para eles relatarem o que eles sabiam sobre a dengue, para a gente poder sanar ao longo do processo. Trouxe vários livros para a sala de aula, várias fontes, artigos de jornais, porque ele sai do senso comum e adquire conhecimento através de textos científicos. Estou ouvindo um jornal que chamou muito minha atenção, a água parada causa dos ovos da dengue. Eu solicitei à Secretaria de Saúde as investigações para o bairro. Peguei um mapa de Sinop e nós fomos fazendo um mapeamento. Nós vamos pegar os cinco bairros com o maior índice de criadores, nós vamos mapear. Foi feito um passeato em torno para os alunos identificarem os focos que estão acontecendo. Na verdade, eu queria que eles relacionassem o maior índice de criador com o número de casos de dengue. Caixa d'água com vazamento. Olha aqui quanta água parada. Eu fui até a UFMT e propus uma parceria. Eu queria que uma bióloga que tivesse conhecimento específico na área falasse para sanar a dificuldade dos alunos. Carol, eu gostaria de saber quem pica o macho afeto. Quem pica é a fêmea, porque ela precisa de um componente do sangue para nutrir os ovos dela. Então, através do microscópio, eles viram as fases do mosquito. Isso é muito importante para eles. Observar, analisar e classificar. Fizemos a experiência da banana, que o alimento descoberto, mosca coloca seus ovos e a dengue é a mesma coisa. E, além disso, foi feito o experimento da gelatina. O meu objetivo principal é fazer a diferença entre o que é vírus e o que é bactéria. O vírus, ele se reproduz em células vivas, tipo o nosso organismo. Já é bactéria, não, ele se pode ser produzida nessa mesa. Cada etapa, eles iam escrevendo para mim, para verificar se era aquilo mesmo que ele achava que era no levantamento de hipótese. Fazer a comparação do antes e o depois. Agora que a gente sabe como ele é, a gente pode estar combatendo o mosquito. Eles divulgaram através do seminário, fizeram confletagem, aí depois foi feita a feira de ciências, para divulgar aquilo que eles já sabiam. Ah, eu aprendi, né, que todas as pessoas têm que ter consciência ecológica, que a dengue é a agrovirose, né, o mosquito é que se chama ex-egípio. É em busca desse processo dinâmico, de informações, que se constrói, né, uma cultura científica. É em busca desse processo dinâmico, né, uma cultura científica.